Primeiramente, boa tarde. Queria agradecer a presença de todos. Meu nome é Gislene e hoje eu falo em nome da agência do Cicred aqui de Altaquari. É um momento muito especial para nós, onde vamos fazer a entrega do relógio digital para a cidade. É uma forma do Cicred demonstrar a gratidão que tem por essa cidade, que tem acolhido a cooperativa há mais de 10 anos. E trazer um pouquinho do carinho que o Cicred tem. É uma forma do Cicred se fazer presente na comunidade. E para todos os cidadãos que passarem por aqui e olharem para o relógio, ver que a cooperativa se faz presente aqui em Altaquari, trabalhando para que cada vez a cidade seja mais próspera e mais cooperativa. Agradeço também a prefeita Marilda, que está aqui, o Marola, que nos deu total apoio para a implantação desse relógio. E vou passar aqui para falar algumas palavras para a gente nesse momento. Obrigado, Gislene. Boa tarde a todos. A gente agradece a Deus num momento desse, ganhando um presente maravilhoso que o Cicred é uma grande parceira da nossa cidade. É uma instituição que contribui para o crescimento da nossa cidade. A gente só tem a agradecer a Gislane hoje aqui, a Elisângela, que é a gerente do Cicred, por motivo dela de estar curtindo férias, né? Então não pode estar aqui hoje com a gente. Mas a gente agradece de coração essa parceria que a gente batalhou, a Gislane fez parte, a nossa gerente. E a prefeita também, que dá todo o apoio para a gente buscar isso aí, para melhorar o dia a dia, visualizar a nossa cidade, ficar linda. Ficou maravilhoso aí esse presente. A gente agradece. Em nome da Secretaria de Indústria e Comércio, a gente agradece a todos que estão aqui presentes. A prefeita, obrigado, prefeito, pelo apoio que a senhora passa para a gente e dá total apoio para a gente buscar tudo o que está acontecendo em Altaquari. A gente agradece a todos. Boa tarde e muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gislane, hoje representando a direção do Cicred, a todos os funcionários da cooperativa Cicred, e também a Elisângela, gerente também, que não se faz presente, mas muito contribuiu para hoje estarmos recebendo aqui no nosso município esse maravilhoso presente, presenteando o município com esse relógio digital. Então, a gente só tem a agradecer o Cicred, que há muitos anos se faz presente aqui no nosso município, colaborando para o desenvolvimento do nosso município. Isso é muito prazeroso para nós, enquanto estarmos como prefeita, administrando esse município, poder estar recebendo, que é um presente assim, que nós não temos outro no município. É o primeiro relógio digital que a Altaquari recebe. Então, aqui vai os nossos agradecimentos. Gislane, você leva todo o carinho da prefeitura, de todo mundo aqui do executivo, legislativo, ao pessoal, à gerência, à diretoria da cooperativa Cicred, que com muita honra nós estamos recebendo esse maravilhoso presente, tá bom? E vai nos ajudar muito, como sempre, a cooperativa Cicred ajudou o nosso município. Muito obrigada. E a salva de palmas hoje vai para os funcionários do Cicred. Vamos lá, gente? Muito obrigada.